O Festival de Artes de Sydney celebra anualmente todos os diferentes tipos de arte. O conhecido artista chinês Zhang Wan construiu duas esculturas de 5 metros de altura colocadas diante uma da outra. A de alumínio funciona como um modelo para a segunda, criada com cinzas de incenso recolhidas em templos budistas da China e que vai desintegrar-se com o tempo. A instalação Inside the Falls da artista britânica Mira Kallix teve a sua estreia mundial no festival. O público é convidado a explorar um labirinto de paredes de papel, som e dança. Esforçamos-nos por fazer um festival muito diversificado de muitas maneiras, através da diversidade de espetáculos, do percurso, dos artistas e mesmo da diversidade de pontos de acesso. O circo australiano Limbo mostra uma mistura exótica de cabaré, circo e acrobacias. O circo usa de magia e música para seduzir o público com uma festa de proporções sobrenaturais. Pode ser perigoso. Temos de confiar nas pessoas com as quais trabalhamos neste espetáculo. O que me assustava mais era depender tanto dos outros. Uma das instalações mais populares é a Waterfall Swing, no Darling Harbour. A empresa Dash 7 Design, com sede em Brooklyn, criou um conjunto de baloços onde podemos baloçar-nos entre cortinas de água sem sair molhados. No ano passado, o Festival de Sydney atraiu mais de 500 mil pessoas. Este ano é esperado o igual número de visitantes.